E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, opa, quase peguei o carro errado, cê é louco, cuzão. Deixa eu muito me avisar mais um vídeo, mas ó, mano, a sala tá cheia, não vou nem tentar mandar, sabe? Faltava 3 segundos, eu nem tentei, mas no final eu mando pra quem ganhar de mim, porque aquele bagulho é muito louco, que os caras param de deixar eu ganhar. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui mais nesse vídeo, e sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha, é mais um Loop K-Epic, e normalmente esses mapas eu percebi que eles são um pouquinho curtos, né? Duas voltas a gente faz eles muito rápido, eu vou dar aquela filmadinha gostosa. Olha, olha onde é, a gente vai passar ali na nuca do prédio, ó, que da hora, véi, cara. Ah, por que que eu tô comigo? Os caras saíram no 1, viado, eu fiquei moscando lá, mostrando a 1. Ah, bom, me fudi, né? Mano, tem hora que eu faço esse bagulho que eu mereço me fuder, na moral, eu mereci me fuder. Essa é a... Ah, não, câmera errada, essa aqui. Eu mereci me fuder, né? Galera, estamos aqui pra mais uma corridinha, e como eu tava falando, esses K-Epic normalmente são muito rápidos, e hoje eu coloquei 4 voltas, tá? Normalmente eles têm duas, e hoje eu coloquei 4, então talvez seja uma corridinha um pouco... Nossa Senhora! Nossa Senhora, véi, o cara rolando ali pelo mapa. Eu coloquei um pouquinho mais de voltas pra gente conseguir curtir um pouquinho mais, repetir mais vezes. Eu atolei na bunda do cara, e o cara tá flicando. Absurdos aí, absurdos. O cara vem jogar o bagulho na internet movido a carvão, e aí fica dando lag, né? É a vida, né? Depois você clama do servidor da Rockstar, tadinhos. Mentira, é sempre culpa do servidor mesmo, eu tô só sendo chato só, porque é culpa do servidor sempre. Quinto lugar, estamos indo muito bem aqui por enquanto. A galera tá a milão, a milão, e a gente tá a milão aqui atrás deles também, né, já? Mas vamos lá, não vamos parar. Eita, cuzão! Consegui, beleza, quase perdi o caminho, mas não, perdi, vamos embora com todos, estamos rasgando aqui no mapa. Da agora por fora aqui, beleza. Tamo indo bem, jovens, tamo indo bem. Tá tranquilão. E agora a gente vai fazer os loops, deixa eu ver quanto... Bom, vai dar mais ou menos aí, então tá dando um minuto e pouco por volta. A volta normalmente... Aí, ó, é um minuto e meio, vai dar uns dois minutinhos por volta aí, quatro voltas, acho. Aê, patofes! Muito bom! Você está indo bem, em segundo lugar. Mas não dá, né? Só eu jogando, gente. Vocês acham que eu não vou entregar a paçoca? Momento nenhum da partida? Vocês não me conhecem, né? Aê, patofa! Olha que da hora, olha que da hora a gente passa. Eu vou ficar aqui travando um pouquinho, mas foda-se. Os caras um jogando o outro ali. Mano, o mapa é bom, mas eu sou idiota, eu não consigo fazer rampa assim reta. Eu não consigo, velho, eu sou mega desajeitado por essas coisas, mano. Uou, patofa! Olha que da hora, viado! Você é louco! Você é louca mesmo, diabos. Vamos lá, vamos tentar caprichar. O pessoal vai se matando, fazendo cagada e a gente vai tentar só... Olha, que curva, hein? Que curva! Eu até segurei um pouquinho o analógico da direita aqui pra câmera e virando juntamente com o meu carro aí lentamente. Uou, eu joguei o cara ali! Fiz a cama de gato ali. Ai, ai, vou levar porradão na bunda. Vou levar... Não, não levei. Caralho, os caras estão na minha cola ali. Não batendo na minha bunda? Isso é um milagre, jovens. Agora eu me ferrei sozinho, né? Ninguém precisou me bater pra eu me foder sozinho. Oi, tio! O maluco doidão, mano, correndo no meio da pista ali. Ai, que cacete! Coitado, eu tô com todo amigo ali, velho. Ele deve tá putão. Ele tava aí indo na moralzinha. A gente passou e trollou, né? Foda-se. Frenete, com salve aí. Muito obrigado. Mandou mensagem na hora certa, jovem. Na hora do vídeo aí. Os caras são boas, velho. Os caras têm o time. Olha! Ai, aqui é a roleta russa, né? Você só joga o carro e tipo, foda-se, parça. Vamos tentar não bater. Tamo em sétimo lugar. Eu tava em segundo, mano, ralando com o primeiro ali. Agora eu tô em sétimo. Muito bom, viu, Patop? Muito bom. Vamos subir aqui essa rampa com tudo. Fazer essa curva aqui no capricho. E tentar encaminhar aqui. É, alinhei. Opa, foi. Bora. Tamo indo bem, time. Tamo indo bem. Estou gostando de ver o nosso desempenho aqui, jovens. Nos últimos vídeos eu tive resultados bem agradáveis. Se você não viu, cola aí no canal. As coisas tão ficando... Ah, agora ela vem. Esse bagulho aqui eu não... Mano, eu não consigo. É muito mais forte do que eu ficar dentro dessa... Ah, eu consigo... Ah, é brincadeira. É brincadeira. Eu nunca acerto. A hora que eu acerto a rampa, eu bato na parede. E eu sou uma mula. Pior que, mano... Caralho, viu, velho? Eu sou muito bom, mano. Desculpa, time. Na moral, galera. Vocês me perdoam? De verdade. Assim, eu fico muito triste quando eu faço essas coisas. Vocês devem achar que não, mas eu fico muito triste, mano. Eu não tô acostumado. Assim, eu tô acostumado a perder. Mas isso não quer dizer que eu aceito, tá ligado? Tipo, eu me acostumei, tá? Tipo, pô, perde toda a corrida e a gente tá acostumado. Mas gostar, né? E tal, assim, não é... Não gosto, né? Não fico feliz. Mas tudo bem. O mapa é legal. É legal esse negócio das pessoas ficarem se cruzando, porque impede que o primeiro colocado se isole, né? E toda hora ele vai ter que passar em algum lugar que vai ter a galera que tá em última se matando ali. Então a chance do cara se ferrar também é bem viável, né? E eu gosto disso nos mapas. Eu gosto, eu gosto mesmo, assim. É que normalmente sou eu que me ferro. Se eu tô em primeiro e tem um negócio de cruzar, assim, ninguém vai bater. Só eu. Eu vou bater exatamente no último cara, aquele que vai tomar o ANC, com certeza. Eu me conheço. Vocês me conhecem também. Na moral, vocês acham que não ia ser eu que ia me ferrar assim? É sempre eu que me ferro nessas coisas, velho. E que nem agora. Tô eu aqui décimo primeiro, porque eu não consigo dirigir reto o meu carro. É uma doença, né? Eu acho. Olha, caralho. A galera aqui se matando ganhou as posições? Não. Deixa eu ver essa porra da tela, ô filha da punta. Mano, antigamente essa porra sumia sozinha. Agora ela não some. Mas isso me dá uma raiva, velho. Ó, tamo indo razoável. Vai, tô em décimo. A meta aqui, como sempre, é não tomar o ANC. E eu acho que o ANC eu não vou tomar, hein? O ANC, pelo jeito, dá pra não tomar. Dá pra não tomar, senhores. Vamos lá. Vamos caprichar. Vamos torcer pra galera errar aqui no All Ride. É um All Ride fácil, mas é um All Ride bem da hora. Opa, 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 opa. Ali, ali, foi. Eu preciso sair isso aqui devagarzinho, né? Conhecer minhas limitações como um jogador de GTA. Beleza, terceira volta concluída. Última volta a caminho. E a gente vai ter que se esforçar pra não tomar aquele ANC gostoso, né? Aquele ANC que nos persegue todo vídeo. O senhor Nair Carlos. A senhora Nara Comendola. O... sei lá. Dê um apelido pro ANC aí. O cara... O cara Lembrete no cu, né? Então, enfim. Tem outros nomes aí pra gente... A gente tem que inventar um código, né? Do ANC, assim. Só no... Ai! Filha da puta. Beleza. Tudo legal. Ó, o cara já tá fazendo ali, ó. O primeiro já vai terminar agora. Daqui a 10 segundos ele vai terminar a pista. Então, ó, já fiquem esperando aí, já, ó. Fulano terminou em primeiro lugar e está apenas assistindo, ó. E... Não terminou, caralho. Como assim? Que loucura o cara tá... Ai, terminou. Strongest terminou. Está só assistindo. Então, o primeiro já não chega, já, né, jovens? Vamos ver pelo menos se rola um Dreeze aqui, ó. O segundo acabou de terminar ali também. O Kumartini terminou em segundo. Vice. Eterno vício, você também, Kumartini. Minha Nossa Senhora, véi. Cadê você ganhando, jovem? Ih, cuzão, provoquei. E antes de eu criar o clã, o Kumartini ganhava todas, véi. Aí eu criei o clã, o bagulho ficou mais louco pro cara, entendeu? Aí começou a perder, né? Começou a ter responsabilidades com a patifaria. E aí, né, a vida, né, Kumartini. Agora você me entende, rapaz. Vai, amigo. Vai na frente. Eu não faço questão de ganhar de você, não. Eu só não quero tomar ANC. Eu só não quero me fuder, véi. É só isso que eu quero. Boa, garoto. Fizemos o All Ride, ganhamos a posição de graça, pista deliciosinha. E não foi ANC. Tinha começado a contagem, mas... Ah, eu aprendi a jogar. Mais ou menos. Bem mais ou menos. Mas tá valendo. Finalizamos aí mais uma corredinha. Se você gostou, não esquece de trabalhar, deixar o seu joinha, o seu favorito. E se inscrever no canal pra muito mais conteúdo, pessoal. Queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram este vídeo até aqui. Muito obrigado. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patoff. Até lá. E valeu!